E aí clã, Sheldon aqui de novo, hoje a gente está voltando com All Night, o Metroidvania 2D espetacular, a gente tem feito muitos e muitos vídeos ao longo de meses, a gente já zerou ele e estamos fazendo as DLCs, a DLC de hoje é a Godmaster, nós já concluímos ela, mais ou menos, tem os panteões, a gente fez 3, fizemos o quarto também, a gente fez o mais simples dos panteões e também tem aqui essa parte de baixo onde você pode lutar chefe a chefe que você já enfrentou com dificuldades, 3 dificuldades na verdade, sintonizado, acendido e irradiante, o sintonizado é o que é normal, o acendido ele aumenta a dificuldade, o dano e também as vezes o cenário, e irradiante é quando você não toma dano, você não pode tomar dano, você morre com uma pancada só, a gente está indo bem, mais ou menos, e hoje a gente vai fazer o quinto panteão, para fazê-lo, a gente vai usar os seguintes, amuletos, marca do orgulho, força inquebrável, pedra de chamã e ferrão longo, só isso, dá bastante dano para acabar logo, então vamos escalar aqui a lateral, eu não lembro se a gente mostrou como é que chega lá, mas é batendo aqui, tem essa estátua, você completa os 4 desafios, tem os 4 símbolos aqui, não sei se você bate, eu uso o ferrão dos sonhos, mas é bem simples, e aí abre essa área aqui em cima. Muito bem, aqui a gente já chegou, na boca do panteão, E é o seguinte, esse panteão, são os 4 panteões anteriores somados na dificuldade acendida, vocês tem noção? São, se eu não me engano, 57 chefes consecutivos, morreu, volta para o começo, Nós ainda não conseguimos concluir, então a gente vai fazer o vídeo em 4 partes, Por que? Para ganhar tempo, porque eu não consegui, não estou conseguindo, Vamos fazer a primeira parte agora, então, vamos lá, a gente vai deixar todos os vínculos, e vamos lá, vocês vão ver, que a coisa fica um pouquinho mais complicada, Vamos começar aí, ó, reivindica a mosca, a gente enfrenta 2 de uma vez, É só com calma, né, só ter calma, se você quiser acelerar e bater aqui, 1, você pode, não custa nada, A gente já derrotou 1, Não tem muito o que fazer, não tem muito o que falar do reivindica a mosca, é só ter calma, Tenta agredir 1 só, né, por vez, agride os 2, mas se puder focar em 1 para acabar logo, A gente já começou com a mãe mosca tomando desacerto, O cenário dela é diferente, A gente está tomando um desacerto à toa, completamente à toa, A gente tem dificuldade com o cenário, eu não entendo, Às vezes dá tudo certo, às vezes não, mas, é tranquilo, É tranquilo, Vem de mosca, é tranquilo, Agora já vem o falso cavaleiro, Preciso dar uma carregadinha, Não deixo ele nem respirar, Até que a gente acabou deixando, né, Tomando dano à toa, Eu acho que já acabou, viu, Já acabou, Tô vendo, agora é o, Batedor musgoso, imenso, Tentar derrotar ele de primeira, Já conseguimos, Com esses amuletos que a gente está usando, Ele fica 50% mais forte, Eu não sei o que eu estou fazendo, mas tudo bem, Eu não sei o que eu estou fazendo, mas tudo bem, Só ir tranquilo, A Hornet nessa primeira fase, Ela não é muito complexa, Estou batendo ela, Estou só formando ela, Opa, Perdemos uma mascarinha, não tem problema, Prontinho, Tá bem formado e, Derrotada, Aqui, Antes a gente teria, O banco né, Só que agora a gente não tem, Só tem aqui ó, Injúrias atrás de injúrias, Nós não conseguimos escapar de ti, Mesmo nesse mais alto, Mais apartado dos panteões, Ó portador de ferrão, Ó observador de alma, És tu mensageiro dos deuses, Ou algo mais estranho, Nós não vamos te afrontar, Continuo teu combate, Estaremos ouvindo atentamente, Então, não temos o banquinho, Não tem moleza, Esse panteão, É complicado, Eu, Nem cheguei a ler o nome do bicho, Eu sempre esqueço o nome dele, Descomplicou consideravelmente viu, Meio a toa, Mas, Nós nos complicamos, É só, Gerenciar né, Aqui, A diferença é que tem essas plataformas né, A gente já vai, Tentar com esse menininho, Defensor do esterco, Eu queria não ter tomado dano dele, Mas a gente acabou, Acabou tomando, Não consegui fazer minha graça, Mas ele já chegou ai no estágio segundo, Achei que já tinha acabado, Mas tudo bem, Agora acabou, É bastante eficiente usar, O grito, Para atacar ele quando ele pula, Agiliza bastante a, O combate, E agora tem esse que é chato, O guerreiro das almas, Ele é chato, Não sei porque fizeram dele um chefe, Mas, Eu não gostei, Não gostei nada, Ele era tipo, Subchefe né, Olha como a gente apanha dele, Tem uma dificuldade enorme, Mas agora que vem a nossa dificuldade, A nossa dificuldade mais incrível, Ó, Tchis, E ai vem o Maulec, Incubador e esmaga ele, Você vê que a gente está enterrando, Enfrentando ele no, Uh, tomamos, Enfrentando ele no plano né, Ao contrário do que a gente, Já enfrentou ai anteriormente, Aqui a gente se complicou, Muito, Mas deu tudo certo, Mas deu tudo certo, Se eu não me engano, Já acabou, Já acabou o panteão, Equivale ao primeiro panteão, Isso, A gente vai enfrentar, O mestre do ferrão ouro, Aqui sozinho, Eu acho que eles deram uma mexida neles, Porque, Tá um pouco mais complicado, Já carrega, A sensação que dá, É que eles não, Não lutam com tanto fair play, Mas tomam, Mas tomam, Muito bem, Notamos já um, Derrotamos ai, Os dois, Essa é a parte, Que a gente se propôs a fazer, No vídeo de hoje, Vocês podem ver, Que depois que a gente enfrenta, Toda essa complicação, A gente tem, Um banquinho, Para descansar, Mas não significa, Que se a gente morrer, A gente vai, Voltar dai, A gente volta do começo, É, Aqui, É tipo uma porta, Aqui do lado esquerdo, A gente não abriu também, É, Cada panteão, Você tem, Você tem aqueles, Aqueles cadeados, Que limitam, Os seus poderes, Se você conseguir terminar um panteão, Com todos os cadeados ativados, Então quando você fizer esse, É, É, Você vai ter acesso aqui, Uma área, Onde você, Pode pegar aqueles, Aquelas bolinhas azuis, Que aumentam, O seu HP, A gente não sabia disso, Mas, Chegou nosso conhecimento ai, Com os inscritos ai, Escrevendo, Principalmente o Gustavo ai, O Ney, E o Ney também, O Ney também, Postado umas coisas muito legais ai, Pra gente, E é isso, Por hoje, A gente encerra o vídeo, É, Espero que vocês tenham gostado ai, O jeito que eu vou fazer, Não é o dos melhores, Muita gente tem feito ai, Num único, N única pancada, Mas é porque, A gente ainda não, Conseguiu alcançar ai, Esse nível de mestre Deus, Então fica assim, Gostou? Deixa like, Se inscreva no canal, Dá uma olhadinha nos nossos vídeos, A gente, Tem feito All Night ai, Já há um bom tempo, E tem muita coisa a respeito, Deixa um comentário ai, Pra gente, O que vocês acharam, E fica assim, Até o próximo vídeo ó, Viva amizade!